Música Vamos embora, galera! Um, dois, três, quatro! Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete! Chiclete, chiclete, quero chiclete! Chiclete, chiclete, quero chiclete! Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Chiclete pra tomar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete pra Bahia, chicletão! Não é lâmpada no lente Não é melhinho no lente Sabe qual é, qual é, qual é, qual é Chiclete com banana Lâmpada no lente Sabe qual é, qual é, qual é, qual é battva Chiclete! Chiclete! Chiclete Chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete Chiclete, chiclete, quero chiclete, chiclete Chiclete pra grudar no seu ouvido Chiclete pra tocar no coração Chiclete na boca pra mim é vício Chiclete pra ficar amarradão Chiclete pra grudar no seu juízo Chiclete pra colar nossa paixão Chiclete sem banana é prejuízo Chiclete pra galera, levanta a mão Não é lambada, não é, não é, não é, não é, não é Sabe qual é, qual é, qual é Chiclete com banana Lambada, não é, não é, não é, não é, não é, não é, não é Sabe qual é, mão esquerda comigo agora, Bahia Chic Chic Vamos embora Chiclete 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 Chiclete, chiclete, quero chiclete Ciclete, quero ciclete, ciclete, quero ciclete Ciclete, ciclete, quero ciclete, ciclete Quero ciclete, ciclete, quero ciclete Boa noite Bahia Festa bonita é essa, hein? Que bom que vocês vieram participando dessa festa maravilhosa Não vamos perder um minuto Alegria no pedaço, ciclete companheira Quando te vejo desperto desejo Guardado no fundo do meu coração Fico louco na ânsia de um beijo Fico perdido na contramão Quando te vejo desperto desejo Guardado no fundo do meu coração Coração Fico louco na ânsia de um beijo Tá legal, galinha? Joga essa mão pra cima Atira, atira! Eu quero é te amar A comecei nos seus braços até o dia amanhecer Eu quero é te amar Me entregar ao prazer A comecei nos seus braços até o dia... Eu quero é te amar Eu quero é te amar Me entregar ao prazer A comecei nos seus braços até o dia... Tiga e gol! Tiga e gol! Quando te vejo desperto desejo Diga, amiga! Guardado no fundo do meu Tá legal, siga demais Só que diz pra você levantar a mão Batei a primeira palma da noite Com chiclete, aê! Fico perdido na contramão Maravilha! Quando te vejo desperto desejo Guardado no fundo do meu Coração Fico louco na ânsia Vamos embora, cadê você? É, é, é! Eu quero é te amar Adorecer nos seus braços até o dia amanhecer Eu quero é te amar Me entregar ao prazer Adorecer nos seus braços até o dia amanhecer Cantando uma canção de amor Te darei um vento frito no ar Doce comigo o brilho das estrelas, meu bem E o mundo inteiro pra se dar Cantando uma canção de amor Te darei um vento frito no ar Doce comigo o brilho das estrelas, meu bem E essa galerinha vai voar Vamos nessa, vai! Eu quero é te amar Adorecer nos seus braços até o dia amanhecer Eu quero é te amar Me entregar ao prazer Adorecer nos seus braços até o dia Valeu, gente! Obrigado pelo Galil Levi O cara ali tá fantasiado de bananeira, meu irmão É! Vamos embora! Vamos ao palco! Vamos merenguear, galera! Se tem merenguear, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Quero me divertir, dançar com meu amor Se tem merenguear, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô Estrela que é tristeza Contando o shootball, trabalhando Mostrando o seu astral na moral Quem vem dançar... É festa, é carnaval Contando o shootball, trabalhando Mostrando o seu astral na moral Quem vem dançar... Ai, 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 ai... Essa menina que eu não passo, todo mundo vale Eu quero ver minha nega mexer, vai lá Vamos balançar, vem chicletear Seja de frente, de lado ou de banda Esse só mexe com a gente, vem comigo, vem dançar Eu quero ver minha nega mexer, vai lá Vamos balançar, vem chicletear Seja de frente, de lado ou de banda Esse só mexe com a gente, vem dançar Essa menina que eu não passo, todo mundo vale Todo mundo vale, todo mundo vale Se tem merengue, aê Eu vou, eu vou, eu tô Quero me divertir Se tem merengue, aê Eu vou, eu vou, eu vou Olha pra que mais Tome o seu timbal pra valeu Mostra o seu atraúna Bora o que vem dançar, merengue Pega festa em carnaval, toca o seu de pau pra valer Mostra o seu astral na merom, joga a mão pra cima Ai, 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 ai Ai, 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 ai Essa menina que eu não passe, todo mundo vale Todo mundo vale, todo mundo vale Essa menina que eu não passe, todo mundo vale Essa menina que eu não passe, todo mundo vale Todo mundo vale, todo mundo vale Essa menina que eu não passe, todo mundo vale Todo mundo vale, todo mundo vale Vamos embora Eu, amor, o camaleão se apaixonou Eu tô sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom, meu amor, só você vai me dar Ei, ei, eu quero levar você pra mim Tu és a linda que eu vou, hoje eu vou te amar Ei, eu grito aí, basta a festa pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Te amo Eu, grito aí, basta a festa pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Te amo Ei, ei, o amor, o camaleão se apaixonou Eu tô sua pele sensual e colorida Pra ficar mais bonito na avenida E daí, meu bem, você pode gritar Que beijo bom, meu amor, só você vai me dar Ei, ei, eu quero levar você pra mim Tá legal, galera, cadê você? Vamos embora, tira, 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 tira Dê um grito aí, basta a festa pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Me diga, me diga Eu te amo Dê um grito aí, basta a festa pra valer Quero ver você dançar Quero relaxar e responder Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Maravilha Maravilha Yeah Uhul Vamos se vai Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabo embaraçado Em caracolado Em caracolado Rasta o vale rock and roll Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo pintado Cabelo raspadinho Tá tudo embarazado Em caracolado Rasta o vale rock and roll Tranquilidade na cabeça Do meu amor Quem é da paz tem sangue bom É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz Fazer amor Fazer o som É do cabelo a raiz É da cabeça feliz Fazer a paz Amor E o som Levanta a mão Qual é a sua meu rei Qual é a sua meu rei Eu só quero passar Bota a mão na cabeça E deixa o corpo Eu quero ouvir o índio Eu quero ouvir o índio Fumando o castigo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Eu quero ouvir o índio Fumando o castigo da paz E a sua cabeleira Beleza É chique, chique, chique demais Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo picado Cabelo embaraçado Em caracolado Rasta o vale rock and roll Cabelo raspadinho Estilo Ronaldinho Cabelo picado O reó Cabelo embaraçado Em caracolado Rasta o vale rock and roll Tranquilidade 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 Quem é da paz? Quem é? Quem é da paz? Quem? Quem é da paz? Tá legal? Então joga um pra cima Se não der do chão Meu amor se mora É do cabelo arraio É da cabeça feliz Fazer a paz Fazer o amor Fazer o som É do cabelo arraio É da cabeça feliz Fazer a paz Mas vou E é do sol Qual é a sua Meu rei? Eu só quero passar Bota a mão na cabeça E deixa o corpo Eu quero ouvir o índio Eu quero ouvir o índio Maravilha Cadê você? Maravilha A galera Ali o João Paulo De bandadeira Na cabeça Borboleta azul Vamos embora Maravilha Um beijo em você Eu quero dar Saudade Presa no meu coração Eu ando louco Alucinado Muito doido e apaixonado Eu gostei É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Tá legal? É com você Bahia Então diga O nosso amor Valeu demais Foi lindo Ficou pra trás Então diga O nosso amor Valeu demais Que pena Ficou pra trás Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Faz tanto tempo que eu te conheço Mas você mudou comigo Minha flor bonita Minha linda flor Minha flor bonita Minha linda flor Um beijo Um beijo Um beijo Um beijo E você é verdade Saudade 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 Presa do meu Eu ando louco Eu ando Alucinado Muito doido e apaixonado Tá legal? Vamos embora É pena que esse amor É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder se eternizar Tá legal? Levanta o braço O balanço E canta Então diga O nosso amor Valeu demais Foi lindo Foi lindo Ficou pra trás Ficou pra trás Levanta a mão Tira o pé do chão Então diga O nosso amor Valeu demais Ficou pra trás Um beijo Um beijo em você Quero dar Saudade Presa do meu coração Eu ando louco Alucinado Muito doido Apaixonado Por você É pena que esse amor Não possa mais ficar É pena que esse amor Não vai poder Tá legal? Eu quero ouvir a maior palma agora Canta que eu quero Tchau Tchau Então diga Chega aí O nosso amor Valeu demais Foi lindo Foi lindo Ficou pra trás Tira Então diga O nosso amor Valeu demais Que pena Que pena Ficou pra trás Ficou pra trás Ficou pra trás Aê 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 Traga o cheiro Traga o cheiro Aço Do mar Vou viver Seu encanto vem mais Igual é porque Quero mais Quero mais Olhe meu Olhe a 99 Salpicado de amor Aê 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 Meu amor, quero te amar Veio o norte pra não vacilar No chameco tem a hora H É o amor, joga a mão e vem Ai, menina que nem gosta Piquidigui de papawê, piquidigui de papawê Todo dia te amar Piquidigui de papawê, piquidigui de papawê Ai, menina que nem gosta Piquidigui de papawê, piquidigui de papawê Todo dia te amar Levanta o braço e canta comigo Lá, 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 lá Ai, menina que nem gosta Tu que nem gosta Lá, 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 eu, todo dia te amo Lá, 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 eu, a menina que nem gosta Lá, 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 eu, todo dia te amo Vamos embora, Matheus! É o amor Piqui-diqui-dip, piqui-diqui-dip, papauê Aí, menina que nem gosta Piqui-diqui-dip, papauê, piqui-diqui-dip, papauê Todo dia te amo Levanta o braço, balanço e canta agora Vai, vai! Lá, 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 eu, a menina que nem gosta Que nem gosta Lá, 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 eu, todo dia te amo Joga a mão pra cima, tira o pé do choro Lá, 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 eu, a menina que nem gosta Que nem gosta Lá, 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 eu, todo dia te amo Tá legal, levanta a mão, bate uma palma Que eu vou cantar uma música bem antiga do Chilete Desculpa, não é que eu vou lá É difícil te encontrar, como fazer é difícil É difícil, é difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil É difícil, é difícil Forçar no arco a dor Me atrapalha, se me atrapalha Se me trocarou no garra, me percalho, me percalho Vou voltar pra Salvador Me devolvo, meu planário Me dê a sua mão, seu amor, seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Obrigado Me dê a sua mão e seu amor É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil É difícil É difícil te encontrar, como fazer é difícil Ah, é difícil É difícil Bolsa no arcoador Me atrapalhe, me atrapalhe Se nunca colocou lugar Vou não decalho, não decalho Vou voltar pra Salvador De fogo, de canário Fique com seu papagaio, vem Me dê a sua mão e seu amor Diga, me dê a... Iê, iê, iê Me dê a sua mão Diga, diga, diga Me dê a sua... Tá legal, cadê você? Cadê você? Me dê a sua... Pura emoção, valeu, cara Me dê a sua mão Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão Me dê a sua mão Com o Jorge Na cadeia Guilherme Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Me dê a sua mão e seu amor Posso sentir... Diga, diga Chega Tá lindo demais Tá legal, venha Canta Me faz Cheguei aqui pra te ver O que será Porque se... Que a noite, que a noite, que a noite, que a noite, que a noite é tão linda Olhar o mar Olhar o mar E deixe, 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 deixe E deixe Tá legal, venha com todo o gás, com a sua energia, vem Daqui do alto Eu te desejo Eu te desejo Daqui do alto Eu te desejo Diga, diga Eu te desejo Daqui do alto Eu te quero Eu te quero Daqui do alto Me desespero Quero ouvir esse lado agora comigo Canta bem alto, venha Menina Me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada Clareou Cadê você, minha mulher? Clareou Clareou Oh, menina Me dá teu amor Ai, 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 ai Madrugada Clareou 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 Parece que tudo quer me brincar Você é tão linda E eu tão sozinho Eu te trouxe Seria Uma Princesa do céu Tá legal, é com a gente mesmo agora, né? Oh, menina Me dá teu amor Madrugada Madrugada Clareou Tá lindo demais Posso sentir Chego a tocar na sua mão Cantar, cantar Me faz É nesse balanço O chiclete te pega É Minha caixa Eu pergunto alguma coisa aqui Por que será? Quem é que vai atrás do chiclete Que eu mando naquela mão aí? Por isso Como é que cabe tanta gente Atrás de um trio, galera? Mas olha Pode vir Que sempre cabe mais um, galera Daqui do alto Levanta a mão Bate uma palma Vem, vem, vem Daqui do alto Eu te Daqui do alto Eu te desejo Daqui do alto Eu te quero Daqui do alto Eu te Tá legal Me diga Segura Menina, vinda, meu amor Madrugada já clareou Clareou Menina, vinda, meu amor Madrugada já clareou Clareou Eu te quero Olha, galera Eu queria parabenizar mais uma vez A Rede Bahia Seus diretores A CNJ O Rodolfo Torinho Maurício Magalhães Grande empreendimento Esse festival aqui Vai pro mundo inteiro E aproveitar e abraçar também Uma pessoa que a Bahia toda adora Não a Bahia Mas o Brasil E o mundo Aprender a adorar Dessa pessoa simples Maravilhosa Vencedora E campeão mundial Que é Popó Que tá ali com a gente No camarão Popó Um abraço Brother Essa aí vai pra Popó Beleza É festa Chiglass com banana Chiglass com banana Vamos embora galerinha Meu cabelo duro é assim Cabelo duro De ficha aí Meu cabelo duro é assim É assim Cabelo duro De ficha aí Negra não precisa nem falar Negra não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro Que o meu cabelo duro Se parece é com você Negra não precisa nem falar Negra não precisa nem dizer Que o meu cabelo duro Se parece é com você Beleza É festa Chiglass com banana Chiglass com banana É festa Chiglass com banana Chiglass com banana Teu cabelo duro é assim Cabelo duro De ficha aí Vem demais Beleza É festa Chiglass com banana Chiglass com banana Beleza É festa Chiglass com banana Chiglass com banana Levanta a mão Balança Vem 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 Tá legal, tá legal, tá legal Quem me ligou? Tanto esse amor Todo chuveiro tô com calor Tô resolvendo pra onde eu tô O segurança toca do corpo Eu tô ligado, ligado, ligado Meu cabelo, diga a Nina Que é de picha É de picha aí, é de picha aí É de picha aí, é de picha aí Que é de picha aí, é de picha Mão pra cima, batendo palma, cadê você? O swing é brasileiro, Valdinho, Pene E rei da batera, cadê você, Bahia? Mulher, parabéns Parabéns pra nós Que conquistamos esse amor maravilhoso E hoje comemoramos o dia super especial Um beijo maravilhoso pra você Uh, te amo! Beleza! É festa! Tira-lá-tua-nana! Tira-lá-tua-nana! Beleza! É festa! Tira-lá-tua-nana! Tira-lá-tua-nana! Meu cabelo durece Tira-lá-tua-nana! 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 Quem me ligou, não disse alô Todo chuveiro eu tô com calor Tô resolvendo pra onde eu vou O segurança toca rogô Eu tô ligado, ligado, ligado Meu cabelo, diga, diga Que é de bicha Que é de bicha aí Que é de bicha aí Que é de bicha aí J.J. Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Galope, vem, galope, vai E o mundo inteiro só me faz A mesma pergunta Nasceu o sol, o raio, o dia Por essa força me seduz Eu quero ver a tua lágrima Brilhante como a luz Pintei o meu dia com as cores do amor Fantasmas e bruxos me atornam proler E vejo sorrindo palhaços que sabem chorar E usa essa força do mal Levanta essa mão, galerinha, vamos embora Quero você! Respondeu todo o mistério da vida De onde vem essa força? De você! Respondeu todo o mistério da vida De onde vem essa força? Por quê? Se a canoa não virá, olê, olê, olá E se a canoa não virá, olê, olê, olá Oh, 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 oh Olhe o batom da bocadela, boca bela desse amor Nana banana Se eu pudesse a mala ia, mas não posso amarela sem amor Nana banana Meu coração de tigela, e ela sempre me gelou Nana banana Hoje eu sei que eu amo ela E como é grande, levanta essa mão velhinha, vamos embora Epangulei Oi, 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 oi De mais, de mais, de mais, de mais, de mais Eu vi ela e ela tinha dado um beijo A viada e o cara era E se a canoa não virar, olê, olê, olá Diga, diga Meu celular E se a canoa não virar, olê, olê, olá Como é que foi? Meu celular Vamos pegar Eu vi ela e ela tinha dado um beijo A viada e o cara era E se a canoa não virar, olê, olê, olá Oh, iê, iê Deus fez o ar E se a canoa não virar, olê, 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 olá Deus fez o ar Nanananananana Oh, iê, iê Eu vi ela e ela tinha dado um beijo Não havia nada e o cara era E se a canoa não vira o meu, meu, ai Eu chego Eu vi ela e ela tinha, havia nada e o cara era E se a canoa não vira o meu, meu, eu chego lá Eu vou perguntar um negócio aqui a vocês Tudo começou assim Foi assim que tudo começou Aí eu vou perguntar bem baixinho E vocês vão me responder bem altão Estão vendo? Ô maluquete E quem você é ti é? Diga pra mim! Eu sou o sol e é ti do chiquete Titi 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 Ô maluquete E quem você é ti é? Titi 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 Eu sou o sol e é ti do chiquete Eu sou a meta da chiquita Montana Pernambucana, pernambucana Mexendo atrás do ciclo de comandona Ô maluquete Eu sou o maluquete Tá lindo demais Ô maluquete Eu sou o maluquete Eu sou o maluquete do chiclete Dois, três, maravilha! Pra te espiar Vem, Ana! Eu vou à volta do teu, 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 teu Pra te encontrar Direto Eu vou à volta do teu, 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 teu Faço o que quiser de brincadeira Carrossel do céu, selva branca Que nasceram em casa estrela duvidade E o muro do seu mundo era saudade O que não dizer posso derreter O moraninho no formio esperando por você O sol verde quer o teu calor Tudo mais desejo de amor O sol verde quer o teu calor Tudo mais desejo de amor O sol verde quer o teu calor Pra te espiar Voa aí na frente, vai! Eu vou a volta do seu Eu vou a volta do seu Pra te espiar Eu vou a volta do seu 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 Faça o que quiser Na frente ao seu Céu E na sede E na sede A luz da sua dor Que o muro Por que não dizer Moranhinho no copinho Esperando por nos ver Quanto mais sofrer de fé Quanto amor Tudo mais desejo de amar Tudo mais sofrer de fé Quanto mais desejo de amar O que mais sofrer de fé Quanto mais desejo de amar Obrigado pelas palmas Todos vocês sabem Que o chiclete com a banana no carnaval Puxa o Nana Banana E o Camaleão E quase que habitualmente Nós fazemos uma canção Ou gravamos uma canção Que fala do Camaleão ou do Nana Banana E esse ano Também fizemos uma música Que está no disco Santo Protetor Que fala desse bloco maravilhoso Que inclusive eu queria abraçar Toda a diretoria que está aqui Tinha um quinho, um dofo E essa música Que fala desse bloco Que arrasta alegria pela avenida Já me pediu a ponta do Maitá A estrela da alva eu leio já te dei No farol da barra também diz que é só seu E quem não beija o que me deu Copacabana eu prometi vou te dar Em Maceió eu já cerquei a praia do francês E o Camaleão quando passar A gente vai ficar juntinho de um Levanta a mão Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero seu amor E um beijo seu Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero seu amor E um beijo seu Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero seu amor E um beijo seu Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero o seu amor e o beijo seu Disse que quer a ilha de Itamaracá A lua nova no quarto ligo a te namorar Não sei o que é o que eu faço Ela quer o pilorinho E o campo grande quer todinho O rio São Francisco, tô querendo desviar Pra molhar lá fundo o nosso amor que quer brotar E no nana banana te abraçar E a gente então, vamos se bolar Cadê você, camaleão nana? Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero o seu amor e o beijo seu Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero o seu amor e o beijo seu Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero o seu amor e o beijo seu Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero o seu amor e o beijo seu Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero seu amor e um beijo seu Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero seu amor e um beijo seu Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero seu amor e um beijo seu Tudo que eu quero nessa vida é seu amor Só quero seu amor e um beijo seu Passa o tempo passando o chão dessa menina Vem que a gente se combina, pode acreditar Passa o tempo passando, ela chega, eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto, só quero agradar Me faz um capulé, eu sei quem vai dar pé Não tenha medo, pois a vida ensina Me assenta o cheiro do café, você minha mulher Vem me dar na boca essa comida Me faz um capulé, eu sei quem vai dar pé Não tenha medo, pois a vida ensina Me assenta o cheiro do café, você minha mulher Vem me dar na boca essa comida Tem para esse chamego, eu quero ser teu nego Tem para esse chamego, amor? Eu quero ser teu nego Passa o tempo passando, ela chega, eu não me importo Se ela não gostar, eu gosto, só quero agradar Me faz um capulé, eu sei quem vai dar pé Não tenha medo, pois a vida ensina Me assenta o cheiro do café, você minha mulher Vem me dar na boca essa comida Me faz um capulé, eu sei quem vai dar pé Não tenha medo, pois a vida ensina Me assenta o cheiro do café, você minha mulher Levanta essa mão, galavinha, venha, venha Tem para esse chamego, eu quero ser teu nego Quero ser teu nego Quero ser teu nego Ei, que a gente se combina, pode acreditar Faço peças, ela chega, eu não me importo Se ela não gostaria, eu gosto, só quero agradar Me faz um gafuné, eu sei quem vai dar pé Não tenha medo, pois a vida ensina E essa é o cheiro do café, em ser minha mulher Tá legal, vamos embora, amém, amém, amém Tem pé nesse chandego, eu quero ser teu nego Carece de nego Tem pé nesse chandego, amor, eu quero ser teu nego Carece de nego Tem pé nesse chandego, eu quero ser teu nego Carece de nego Tem pé nesse chandego, amor, eu quero ser teu nego Carece de nego Moço Aí eu vou gravar assim, ó, mas não tá nem no script, como diria Roberto Carlos, tá Se quer me levar, amor, me leva pro horizonte Do caminho bem distante, onde exista só nós dois Estou feliz Estou feliz Estou feliz O coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua À procura do teu sinal Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta o coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim E todo um lampejo de mel Que caia por cima de mim Se teu beijo cair lá do céu Que caia por cima de mim E todo um lampejo de mel Que caia por cima de mim Amor Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta o coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta o coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Estou feliz O coração palpitando Você me tem Sempre em todos os seus planos Penso contente em você Quando preciso te ver Vou à rua, fico na lua A procura do teu sinais Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta o coração Que leva amor, Roger Eu vou Cadê a rafa, amor, rafa Se me chamar, eu vou Ao som que furta a cor Que furta o coração Que leva emoção Eu vou, eu vou Vista sua saia bem rodada Com a blusa bem cortada Que lá vem abatucada Levanta a poeira Eu quero fazer muita suada Se eu dou de luarada Bota lenha na fogueira Hoje eu vou te deixar Lua Deixa eu só quero te segurar Deixa o meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Vamos, Maurição Deixa o meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Alô, alô, Péu, alô, Júlio Eu sabia que você me amou Amor pra mim Amor pra me buscar Cadê você, cadê você Amor pra me buscar Amor pra namorar Amor pra namorar Amor pra me buscar Amor pra me buscar Vista sua saia bem rodada Vista sua saia bem rodada Com a blusa bem rodada Com a blusa bem abatucada Não é muita poeira Poeira E eu quero fazer muita suada Se eu dou de luar A batalha no ar Que doido eu vou te queixa Queixa No ar Venha só pra me ver Voar Palco, luz, as estrelas Queixa E essa galerinha do lado aqui Levanta a mão, tira o pé do chão Deixa o meu amor te penetrar Deixa o meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Deixa o meu amor te penetrar Desse jeito é que eu vou te amar Desse jeito é que eu vou te amar Eu sabia que você vinha Eu sabia que você vinha Amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar Amor pra me buscar Pra namorar Pra namorar Amor pra me buscar Olha o swing, cadê você? Levanta essa mão aí, vai! E essa galera tá parecendo o lado do chiclete Como na hora Todo mundo pulando aí, vai, vai! E minha nossa senhora Aiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Vamos embora, mas eu O vento passa o debulho O seu cabelo alinhado Acostumado com o meu ao lado Acho que o parça é do seu sapato Dona nana tá danado O santo dela desceu A chancada tá lavada Entrei nela, mas eu Vou embora, vá Eu deixarei a areia A coberta de você O seu cabelo enrolado Leva um cachorro desvendente Acho que o sol tá do seu sapato Mas o que o parça é do seu cabal Vem aí Vem agora, mas eu Vem agora, mas eu Vem agora, mas eu Vem agora, mas eu Eu deixaria a areia acoberta de você O seu cabelo enrolado Salte do sol, tá do seu safado Passe, levanta um bate-palma e canta comigo Minha ira Minha ira Vamos embora Vem embora mais eu Vem embora mais eu Vem embora mais eu Vem embora mais eu Agora eu tô invocado mesmo é com esse lado aqui Parece o lado do chiclete comandando Levanta a mão e pula aí vai Rapaz, parece a corda do chiclete e o cavaleão na avenida Vamos, vamos, vamos Levanta a mão e pula Rapaz, uma bicho Vem embora Vamos embora Tá procurando usar na praça e moça Me leva nesse bar Lala, 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 olê-lê-lê-lêifu E na maré de março ainda vou me lembrar de você Pra ver qual é, eu disfarço Levanta essa mão e tira o pé, cadê meu rio aqui? Tá procurando sarna pra se forçar Tá procurando sarna pra se forçar Me leva nesse bala, lá e lá, lá e lá Me leva nesse bala, lá e lá, lá e lá É luz e primavera É fogo de verão Você e eu quem derá Levanta a mão, levanta a mão e bota o coração Tá procurando sarna pra se forçar Tá procurando sarna pra se forçar Me leva nesse bala, lá e lá, lá e lá Me leva nesse bala, lá e lá, lá e lá E na maré, hoje em março Ainda vou me lembrar de você Pra ver qual é, eu disfarço E essa galera maravilhosa, ela gosta Tira, 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 tira Tá procurando sarna pra se forçar Me leva nesse bala, lá e lá, lá e lá Me leva nesse bala, lá e lá, lá e lá E na maré, hoje em março Ainda vou me lembrar de você Pra ver qual é, eu disfarço E essa galera levanta a mão Mostrou o coração e bota o coração Tá procurando sarna pra se forçar Tá procurando sarna pra se forçar Me leva nesse bala, lá e lá, lá e lá Me leva nesse bala, lá e lá, lá e lá Cacau Cacau A corda a quem, né? Devia ser o camarote Devia ser chamada assim, ó Trio elétrico A corda do trio elétrico Devia ser chamada esse camarote aqui, ó Né? Essa galera Corda Mas a corda do trio elétrico Você tem que completar Do chiclete com banal É! Não é assim qualquer trio elétrico É a corda do trio elétrico Não! É a corda Do trio elétrico Do Pô, rapaz Os caras pulam Arboraçar Meu irmão Tá vendo o horário ali Que a gente tem que cumprir Um negócio de um horário aqui, né? Não, tem a calma Dá pra tocar meia música ainda Entendeu? Vou tocar uma aqui então Não perder tempo não Pô, os caras cantam essa mão Uh! 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 Sempre me lembro de você Desse jeito tão estranho Do segredo desse amor Seja ele como for Amar você Não dó Um pedaço de você Alucina o meu juízo Você é meu paraíso É só sonhar Tá legal, vamos embora Tira o pé do chão Oh, oh, oh Meu bem Meu bem Ave Maria, cadê minha corda? Oh, oh, oh Meu bem Tira, 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 tira Tira, tira, tira Aventura no teu beijo Oh, oh, oh Meu bem Meu bem A grande aeta é aqui embaixo, meu irmão É Meu bem Meu bem Me dá Eu silêncio teu prazer Eu quero você e o sol Com grande amor sem fim Dentro de um céu azul Eu quero você e o sol Num grande amor sem fim Dentro de um céu azul Começa Vamos lá Ei, ei Eu, oh Ei, ei Eu, oh Ei, ei Eu, eu, eu 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 Agora canta comigo, meu irmão Jogo que é a vida Riesquido em tudo e curpa Eu, eu, eu Se livrem e saia, saia com o metrô E um coxijo apimentado, eu quero, eu quero lhe falar Eu não sei se a fã ou deixo como está Procure, na sombra da flor, desfile O peixe de um mar, sozinho, desfile esse amor Tristeza, reflete o rio no meu rosto Tem cura de amor, me desgostou Foi você, quem vim, respira e vem junto Galera do chiclete, está aqui a você E eu, perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar Eu quero amar você E eu, perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar E eu, perco meu tempo pra lhe convencer Já que a vida arrisque tudo Esse amor E eu, perco meu tempo pra lhe convencer Se livrem Levanta a mão, bate uma palma, cadê você? E o coxicho a pimenta A maçã dos de frissura dos de galo mel Eu não sei se Vou deixar Tic-tac, tic-tac, tic-tac É tarde É tarde Derruba Preciso Preciso Rainha de toda Quero ver minha corda aqui agora, hein? Cunha aí Tá legal, joga a mão pra cima Tira o medo do chão E eu, perco meu tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar Eu quero amar você E eu Tá curando o tempo pra lhe convencer Fico com medo do dia amanhecer Eu quero amar Eu quero amar você Valeu galera, um beijo bem grande Até a próxima vez, se Deus quiser Vamos embora, galera Quem me dera ter um barco novo Quem me dera ter um barco novo Vesca peixe na Bahia Sem a sua companhia Meu bem, meu bem, meu bem Joga o anzol Nesta praia Joga o anzol Saia da malha É federal Masso de praia Cara, quem tá na corda do ciclo é te levando Tira o medo Se o peço escada que eu não conto a ninguém Se vista de pantera, se descubra neném Alô, do balino, meu bem Pegue essa onda Neste milonga O que eu quero é dançar Dança, dança Alô, do balino, meu bem Pegue essa onda O Jorge, o homem que deve Em milonga Levanta essa mão, garminha Tira, tira Oh, do balino, meu bem Larará O terê, oh, do balino Larará Se o peço escada que eu não conto a ninguém Se vista de pantera, se descubra neném O terê, oh, do balino Larará O terê, oh, do balino Larará Me diga quem é que já vem balançando com o jeito, moleque Me diga quem é que tá swingando ao som do chiclete Espalhando alegria, te nutire de esse jeito de amar Essa onda, morena Eu vou te levar Na pele dourada, um beijo de fada, suspiro de amor Sorriso, maneiro, contigo, passando o gravador na cor Me diga quem é que já vem balançando com o jeito, moleque Me diga quem é que tá swingando ao som do chiclete Espalhando alegria, te nutire de esse jeito de amar Essa onda, morena Eu vou te levar Levanta, tira, cadê você? Obrigada, tira, cadê você? Obrigado, galera! Valeu, gente! Demais! Obrigado! Valeu!